Música Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as queridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportam em pesar Mesmo o ferido de espinho Me ajude a passar Se ficar a mágoa sem mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na mão Me alivia o peso da cruz Inversida por mim Minha Mãe, tira do meu coração Nossa Senhora Me dei a mão Cuida do meu coração Na minha vida Cuida do meu coração Música Nessa Senhora Me dei a mão Cuida do meu coração Na minha vida Na minha vida Viva Nossa Senhora Aparecida Pessoal, uma boa cavaldada aí Faz um bom trajeto Deus que ajude todo mundo